Pula, 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 saia do chão E eu sou essa é a dica Vamos cantar A mulher é boa Eu pensei na mulher galenha Todos querem lhe traçar Todo dia é um macho É um gama diferente Nesta mulher doente Quero ir mais semeiro E colher uma docemente As finicas de davala Só no gemido vai E eu na covarde atrás Se o gemido vem E da janela é pra se calar No gemido vai E eu na covarde atrás O gemido vem E da janela é com as gai Monega boa do cara Isso é a saia elétrica do Brasil Pula, 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 p E a banda bem baixinho que as meninas vão gritar só no geme do rai E eu na govarde atrás, o geme do rei E da janela eu vou sem cama no geme do rai E eu na govarde atrás, o geme do rei E da janela eu vou sem cama no geme do rai E da janela eu vou sem cama no geme do rai E da janela eu vou sem cama no geme do rai E da janela eu vou sem cama no geme do rai